Olá, sou a Landerson Essenfelder, fundador da Nova Essenfelder. Estou aqui para expressar a nossa gratidão por estar participando do 8º Congresso da CAEM. A nossa empresa é uma homenagem ao meu bisavô, Floriano Essenfelder, e contamos com uma linha de produtos que vai desde pianos digitais a pianos acústicos verticais e de cauda. Além disso, contamos com o setor educacional, que proporciona um diálogo direto e facilitado com as escolas de música. Desejamos nesse Congresso contribuir com o compartilhamento do conhecimento entre todos os participantes. Bom Congresso a todos! Olá, sou o Fernando e faço parte do setor educacional da Essenfelder. A Essenfelder traz às escolas de música um suporte exclusivo para o curso de piano, como a metodologia para o curso tradicional e outra para o curso livre, direcionado ao novo perfil de aluno. Além da metodologia exclusiva, a escola conta com treinamento de professores e secretaria, suporte pedagógico, material de divulgação e, o principal, a certificação reconhecida pela Essenfelder, entregue ao aluno na conclusão do nível e do curso. Já são mais de 30 escolas licenciadas e mais de 500 alunos em todo o Brasil estudando com a metodologia da Essenfelder. Para saber mais como ser uma escola licenciada, escaneie o QR Code que está aparecendo na tela ou acesse o nosso site para entrar em contato conosco. Desejamos um ótimo Congresso a todos! Desejamos um ótimo Congresso a todos! Desejamos um ótimo Congresso a todos! Boa tarde, pessoal! Tudo bem? Meu nome é Natália Lange Hartwig, eu sou uma das autoras da metodologia da Essenfelder e hoje a gente preparou uma oficina bem bacana para vocês. Só para confirmar, todo mundo me vendo, me ouvindo? Se puderem dar um ok ali no chat? Sim, tudo certinho. Só para a gente... Ah, legal! Beleza! Bom, pessoal, é um prazer muito grande estar participando desse evento do CAEM. Eu acho que vocês que já acompanham aí há bastante tempo sabem da importância desse evento para a educação musical. E nós da Essenfelder somos uma das apoiadoras do CAEM e preparamos três oficinas para vocês. Então hoje, agora uma hora, a minha oficina. Agora às 15 horas vai ter mais uma oficina com a Miriam. E amanhã, às 10 horas da manhã, vai ter uma oficina também sobre os pianos digitais. Então, se puderem acompanhar, vai ser bem bacana. E hoje a gente vai falar sobre o ensino de piano para adultos. Então, essa oficina ensinando adultos a tocar piano, estratégias e atividades. Então agora, nesse primeiro momento, eu vou passar para vocês como vai funcionar a oficina, a dinâmica, até para vocês já se prepararem aí e aproveitarem ao máximo os conteúdos que vão ser passados hoje. Então vamos lá. Bom, a primeira parte, eu vou dividir a oficina em duas partes. A primeira parte vai ser uma parte mais teórica. Então, eu vou passar para vocês um pouco sobre a realidade de ensinar piano para adultos, as características, desafios e particularidades disso. E a segunda parte vai ser algo um pouquinho mais prático. Então, eu quero apresentar algumas ideias, trocar ideias com vocês também, reflexões ali, de como pensar o perfil do aluno, algumas atividades e algumas dicas para vocês utilizarem nas aulas de piano de vocês com os alunos ali já adultos. Tranquilo? Bom, a questão das perguntas, até vocês podem ir mandando perguntas ali no chat. Fiquem à vontade. A gente vai deixar para responder essas perguntas no final da oficina, só para não perder um pouco a dinâmica aqui, às vezes parar muito numa pergunta e acabar não conseguindo passar todo o conteúdo. Mas fiquem super à vontade, podem ir mandando ali no chat, aqui no final a gente vai responder a todas as perguntas. Eu vi ali que já tem gente perguntando também se vai ter algum PDF. Vai ter sim. Então, todas as três oficinas aqui desse Enfelder, a gente vai disponibilizar um e-book para vocês. Esse e-book vai ser disponibilizado mais ao final da oficina. Então, a gente vai disponibilizar o link e o QR Code. Então, vai ter esse material, um conteúdo que a gente preparou com muito carinho para vocês. Então, não precisem se preocupar em anotar todas essas informações. Podem aproveitar aqui a oficina e depois vocês vão ter todo esse material, beleza? Só mais um recadinho antes de começar o conteúdo. Tirem foto, quem está assistindo aí, tira foto assistindo a oficina. Marca as nossas redes sociais, esse Enfelder oficial, que a gente vai repostar lá na nossa página. Então, se quiserem aparecer lá no Instagram da Enfelder, só marcar esse Enfelder oficial. Está aparecendo aí embaixo, em algum lugarzinho aqui, as nossas redes sociais, beleza? Então, vamos começar com o conteúdo. Então, eu vou começar com uma pergunta para vocês, que eu já ouvi muito, assim. Então, a primeira é, quem disse que para aprender piano tem que começar desde criança? Então, eu acho que vocês já, com certeza, ouviram muitas vezes as seguintes frases, assim. Ah, para começar, para ser pianista, tem que começar com 5, 6, 7 anos de idade. Ou, crianças têm mais facilidade que adulto. Então, a primeira coisa que eu queria trazer hoje na oficina, é que essas frases acabam sendo um pouco, o que a gente chama de, como se fosse um mito, que é compartilhado aí no meio musical. O que que acontece? Por exemplo, ah, se iniciar antes é melhor? Tudo depende. Um adulto também tem a total capacidade de iniciar os seus estudos, já mais velho, digamos assim. Então, o que que acontece? A diferença principal entre uma criança e um adulto é que a criança, ela vive num contexto diferente do adulto. Então, o processo de aprendizagem também vai ter que ser diferente. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Essa diferença entre você ensinar uma criança e você ensinar um adulto. Tem algumas particularidades ali que são importantes, que se a gente entender, vai facilitar bastante essa nossa aula de piano. Beleza? Beleza? Então, vamos seguindo. Eu vou trazer um conceito para vocês, que talvez vocês já tenham ouvido, que é o conceito de andragogia. Está aparecendo aí na tela para vocês. Então, o que que significa andragogia? Andragogia vem de uma origem grega, do termo gogia, que significa orientar e conduzir. A gente já ouviu outros termos mais conhecidos, como, por exemplo, pedagogia. Então, a pedagogia, o que que significa pedagogia? É orientar e conduzir a criança. Então, a pedagogia é um termo bem difundido, a gente já ouviu, já estudou. Então, é um dos termos. Outro termo que também é bem conhecido é demagogia, que também vem mais ou menos nesse mesmo significado de orientar e conduzir, que é orientar e conduzir um povo. E aí, por fim, vem o termo que a gente vai abordar bastante hoje, que é andragogia. Então, andragogia significa orientar e conduzir o adulto. Então, isso que a gente vai trazer hoje. Como que funcionam alguns conceitos da andragogia que são bem importantes para a gente aplicar nas nossas aulas de piano. Bom, então, vou trazer para vocês cinco pontos importantes, que são alguns pilares da andragogia para a gente conversar um pouquinho. O primeiro deles, que é bem importante, é a autonomia. Então, o que que significa isso? O adulto, ele tem a capacidade de tomar suas próprias decisões, se autodirigir e decidir como, quando e como ele quer aprender também. Então, isso já é uma diferença ali em relação à criança. O segundo ponto é a questão da experiência. Então, o adulto, ele já traz toda uma bagagem de experiência para as suas aulas. Então, essa experiência que o adulto traz, não necessariamente no piano, ele pode vir que nem de zero ali, ainda nunca teve contato com o piano. Mas toda a experiência de vida do adulto deve ser também utilizada e conduzida para ele conseguir novas habilidades. O terceiro ponto é a aplicabilidade. Então, o que que significa aplicabilidade? O adulto, muitas vezes, ele aprende por necessidade. Então, o que que isso significa? O adulto, ele precisa entender o porquê que ele está aprendendo aquilo e ter algo um pouco mais aplicável no dia a dia dele. O quarto ponto é a questão da motivação. Então, o que que acontece? O adulto, ele tem motivações mais internas do que externas. Ele consegue se automotivar. O que que acontece? O adulto, ele também tem orgulho das coisas que ele faz. Ele consegue, como comentei, essa automotivação. Então, uma coisa que é bem importante nesse ponto da motivação é o adulto se sentir seguro na aula e no ambiente que ele está aprendendo. Então, ele precisa ter esse ambiente. A gente vai falar sobre esses pontos de forma mais detalhada durante a oficina. Mas ele precisa se sentir seguro nesse ambiente que ele está aprendendo piano na aula dele. E, por último, a questão do feedback. Então, é muito importante para o adulto ele ter essa questão do feedback do professor. O professor ir passando para o adulto como ele está indo, como que está sendo. para o adulto ele conseguir analisar e avaliar essa própria desenvolvimento dele. E, com isso, vai ajudando também na aprendizagem. Tranquilo? Todos esses pontos eu vou abordar de uma forma mais especificada aqui durante a oficina. Vamos para o próximo ponto. A questão do perfil do aluno. Então, agora eu vou trazer um pouquinho para vocês algumas diferenças entre uma criança e um adulto numa aula de piano. Especificamente numa aula de piano. Todas essas informações vão estar lá no e-book. Então, não precisem se preocupar em anotar. Mas, se quiserem anotar também, fiquem super à vontade. Então, cinco principais diferenças. O que eu peço também para vocês que estão participando da oficina. Acredito que a grande maioria ali sejam professores. Se quiserem compartilhando aí, que vocês também dão aula para adultos. Se quiserem colocando nos comentários, eu também consigo ir acompanhando por aqui. Então, a nossa ideia também é fazer essa troca. Mas, eu gostaria que vocês fossem também pensando, vendo essas informações que a gente está passando aqui. E vendo até que ponto isso se encaixa também dentro das aulas de vocês. Um ponto bem importante é que aqui a gente traz conceitos. Mas, é uma questão que eu sempre brinco. A teoria e a prática têm diferença. Às vezes, a gente aprende uma teoria. Ela é super linda, perfeita. Mas, quando a gente chega em uma sala de aula, tanto para criança quanto para adulto, aquilo ali, às vezes, acaba mudando totalmente. Mas, a teoria serve para nos embasar. E para nos trazer esse conhecimento e um suporte ali para a gente conseguir dar uma aula com mais qualidade. e com mais, uma estrutura melhor. Então, vão refletindo aí sobre isso que eu estou falando. Vão trazendo esses pontos. E vão pensando o que se aplica e o que também não se aplica durante as aulas de vocês. Beleza? Então, os cinco pontos, as cinco principais diferenças aqui entre o perfil da criança e o perfil do adulto. Bom, o primeiro deles, em relação à criança, é que é um processo de ensino-aprendizagem. Enquanto que, com o adulto, é um processo de orientação-aprendizagem. Isso vai ficar um pouquinho mais claro com os próximos tópicos. O segundo deles é que, com a criança, a comunicação é mais receptiva e vertical. Enquanto que, com o adulto, é uma comunicação mais recíproca e horizontal. O que eu quero dizer com isso? Vocês, talvez, vão conseguir visualizar melhor pensando nos alunos. Quando a gente está dando aula para uma criança, geralmente, a comunicação é mais o professor orientando e a criança executando ali. E, muitas vezes, não tem uma troca tão intensa nesse sentido. Enquanto que, com o aluno, um aluno adulto, acaba tendo uma comunicação mais recíproca. Tem uma troca mais intensa ali de ideias, nesse sentido da aprendizagem. A criança recebe mais a informação, faz e pronto. O adulto já questiona muito mais. O terceiro ponto é o ensino direto para a criança, que é mais ou menos isso que eu comentei. É passada a informação para a criança, as atividades, isso é feito. Enquanto que, para o adulto, é o ensino através da autogestão. Que é aqueles pontos que eu comentei ali atrás com vocês sobre a andragogia. Então, o adulto já tem um pouco mais essa capacidade de se auto-ingerir, de entender como é que ele está aprendendo, de conseguir analisar mais o contexto à sua volta e aplicar isso durante a aula. Então, isso é bem importante. Mais um ponto aqui, o quarto ponto, é que a criança tem uma maior dependência do professor, enquanto o aluno adulto é mais independente. É justamente isso. A criança recebe mais a informação e faz. O adulto já consegue, ele não depende tanto do professor. Claro que depende para aprender os conceitos, para aprender a tocar o piano, aprender, enfim, todos os conteúdos que estão em torno de uma aula de piano. Mas ele consegue ter uma independência muito maior nesse sentido. E, por último, uma diferença que também tem ali entre a pedagogia e a andragogia, digamos assim, é que com a criança a aplicação é mais tardia dos conhecimentos. Então, ela está aprendendo para aplicar depois, digamos assim. Enquanto que o adulto, ele já precisa ter uma aplicação imediata daquilo que ele está aprendendo. Então, se vocês forem pensar nas aulas de vocês, né? Quantos alunos adultos já não querem sair tocando, já querem tocar aquela música favorita deles? É mais ou menos nesse sentido. Eles já querem, realmente, tem que ter um sentido maior, já é agora, aqui e agora. Então, isso é bem importante, esses pontos, para a gente trabalhar. E quero que vocês comecem a refletir aí, se faz sentido para vocês, essas características entre, a diferença entre alunos crianças e alunos adultos. Beleza? Até aqui tranquilo, pessoal? Beleza. Vamos seguindo, então. Agora eu vou passar para vocês quatro dicas importantes para pensar e para aplicar na aula de piano para adultos. A primeira delas é o aluno precisa desconstruir preconceitos para começar a aprender. Então, o que eu quero dizer com isso? O adulto, ele já venceu várias barreiras, digamos assim, para estar nessa aula de piano com você. Então, um ponto que eu trago bem importante é o seguinte, pensa você enquanto professor, enquanto escola. O aluno, ele teve que vencer várias barreiras para estar aí, para chegar com você. Então, como assim teve que vencer barreiras, né? Lembra daquela frase que eu trouxe lá no início para vocês, aqui da oficina, que tem vários mitos que são passados aí no meio musical, como, por exemplo, não, tinha que ter começado quando era criança. Não, tinha que ter começado com cinco, seis, sete anos. Eu já ouvi, às vezes, jovens ali, começando com 12, 13 anos, e falaram, não, você já está muito velho para começar a piano. Como assim? A gente pode começar a aprender qualquer habilidade, com qualquer idade. Então, o que acontece? Às vezes, os adultos, eles têm esses mitos na cabeça, que ouviu, enfim. Então, ele já teve que vencer o medo de estar naquela aula, às vezes a vergonha de estar, poxa, estou começando já muito mais velho, fazer uma aula de piano. Ele já teve que vencer o medo ali, ele se questionou, poxa, mas será que eu vou aprender já adulto? Então, lembrem sempre, o adulto, quando ele chegou na tua escola, ele chegou na tua aula de piano, ele já teve que vencer algumas barreiras bem significativas para estar ali. Então, o professor precisa entender isso para realmente trazer toda essa bagagem do aluno, entender esse contexto, e aí eu trago uma pergunta, né? O que o professor pode fazer para o aluno se sentir cada vez mais confortável nessa aula e entender que esses mitos, eles ficaram lá para trás e que não tem idade para começar. Aqui eu estou falando de aula de piano, mas isso, eu acredito que se aplica a qualquer novo conhecimento, um novo idioma, qualquer outro instrumento, não tem idade. Então, o aluno chegou na tua aula, o que você, enquanto professor, vai fazer para que ele se sinta confortável, sabendo que mesmo que ele não divida isso com você, ele já teve que talvez vencer várias barreiras para estar ali. Então, essa é a primeira dica. O aluno precisa desconstruir preconceitos para começar a aprender. Beleza? Vamos para o segundo. Essa aqui, eu acredito que seja uma das dicas mais importantes aqui, que eu passo para vocês, professores, e que eu realmente recomendo, assim, a aplicação dessa dica, digamos assim, que é alinhar as expectativas com a realidade do aluno. Então, vocês vão dizer, tá, mas como assim, né? O que você está querendo dizer com isso? Cabe ao professor, aqui, falando especificamente de aula com adultos, entender o tempo que ele tem para estudar, por exemplo, se ele tem instrumento, qual que é a rotina de vida desse aluno. Então, isso é muito importante. Quando eu trago aqui, de trazer alinhar expectativas com a realidade do aluno, eu digo o seguinte, senta, conversa com o seu aluno já na primeira aula, nas primeiras aulas, e entenda qual é o objetivo desse aluno. Então, pode ser, né, trazendo alguns exemplos. Ah, eu quero aprender por hobby, eu trabalho muito, eu me estresso muito no trabalho, e eu só quero chegar aqui, ter esse meu momento na aula, e tocar, e esquecer o resto. Isso é um objetivo. O que que, então, vocês vão fazer para chegar nesse objetivo? Traçar junto com o seu aluno o objetivo e o que vai ser feito para chegar nisso. Então, se o aluno falou que ele não quer se estressar na aula, então, opa, o nível de cobrança do professor, você vai ter que regular conforme realmente esse objetivo do aluno. Agora, chega um outro aluno e fala para vocês, olha, eu quero virar um pianista profissional. Opa, é um outro objetivo. Então, vamos entender, tá? Você quer virar um pianista profissional? Legal. O que que a gente vai fazer para você alcançar esse teu objetivo? Qual é a tua rotina? Quanto tempo você tem de estudo? Você tem um instrumento? O que que você faz? Mas, realmente, alinhar isso. Até falando um pouquinho dessa questão do pianista profissional, eu trago um exemplo de um aluno meu que ele é arquiteto, ele era arquiteto. E o que que acontece? Quando eu falo, assim, de expectativas, né? A gente lida com muitos fatores externos, como, por exemplo, hoje em dia, você encontra tudo na internet, vídeos, enfim. E esse aluno chegou para mim um dia com um vídeo de um pianista profissional e disse assim, ó, mas eu quero tocar que nem ele. Eu falei, não, legal. Qual que é a tua profissão? Ele falou, não, eu sou arquiteto. Eu falei, legal. Quantas horas você trabalha por dia com arquitetura? Ele falou, ó, eu trabalho oito horas por dia, mais ou menos, né, envolto no meu trabalho e tal. Eu falei, ok. Esse cara que você está me mostrando no vídeo, a profissão dele é pianista. Então, as oito horas que você trabalha como arquiteto, ele trabalha como pianista. Ele está tocando, ele está estudando, ele está fazendo exercício, está estudando técnica, está lendo, está ouvindo. Então, essa questão, assim, que é muito importante, acho que alinhar. E aí o aluno entendeu, ele disse, poxa, é realmente, assim, talvez para eu chegar no nível do pianista do vídeo, eu tenho que me dedicar o quanto ele se dedica também. Então, acho que é importante, por parte do professor, a gente ter essa transparência com o aluno. Não é você cortar os sonhos do aluno, né? Não, não vai tocar que nem ele. Não, calma, você pode, mas o que você vai precisar demandar para chegar nisso? Acho que ser bem transparente, o aluno entende, às vezes o próprio aluno realinha essas expectativas dele, porque, às vezes, por não conhecer, acha que não, beleza, se eu fizer a minha aula aqui uma vez por semana, uma hora, eu vou tocar que nem o pianista profissional. Peraí, não é assim? Cabe ao professor trazer essa informação. Então, lembrem sempre dessa historinha, assim, arquiteto e pianista, né? Então, é importante alinhar isso com o aluno. Outro ponto nessa dica que eu trago, que eu acho bem importante, é ter esses objetivos sempre à vista com o seu aluno. Então, às vezes, anota em algum lugar, se vocês usam um caderninho, agenda, alguma coisa assim, anota isso. Qual é o objetivo? Alinhou com o seu aluno? Anota e, de tempos em tempos, vai relendo esses objetivos com o teu aluno, vai realinhando. Ainda é isso que você gostaria? Estamos chegando? Como é que está sendo? Traz isso para o aluno. Eu costumo dizer que isso acaba sendo uma segurança para o professor, até mais que para o aluno. Vocês já devem ter se deparado com algumas situações que acontecem no dia a dia de professor, que, às vezes, o aluno sai, acaba desistindo do curso e fala ah, mas eu não aprendi nada, eu não consegui tocar o que eu queria, mas, espera aí, será que é exatamente assim? Eu acho que quando está tudo bem alinhado com o aluno objetivo e o que ele vai precisar fazer para isso, eu acho que tudo fica mais tranquilo, é mais fácil de contornar essas situações, fica muito transparente ali, professor e aluno. Então, a segunda dica é alinhar expectativas com a realidade do aluno. Beleza? Vamos para a próxima. Deixa eu ver se tem alguma coisa no chat. Ah, legal, eu vi que tem alguns comentários ali bacana sobre partitura, eu vou trazer algumas coisinhas relacionadas a isso também mais para frente. Então, vamos para a dica número 3. A dica número 3 engloba um pouquinho do que a gente já falou no anterior, mas é estabelecer uma relação de confiança com o seu aluno. Aqui até eu coloquei um comentário, é claro que isso também ocorre com as crianças, eu estou falando aqui focado para o adulto, mas é em qualquer aula, você tem que estabelecer uma relação de confiança com o seu aluno. Porque aqui falando especificamente de adultos, o que ocorre, talvez vocês consigam se identificar um pouco com isso, é que o adulto também gosta bastante de conversar, de compartilhar experiências, então você consegue ir criando um ambiente seguro nessa aula e ao mesmo tempo você consegue entender a realidade do teu aluno para conseguir fazer uma aula, um planejamento mais de acordo com o que ele realmente precisa, o que vai estar mais alinhado com a expectativa dele. Então, aqui o que eu sempre trago, a gente tem que fazer uma balança com o nível de exigência que nós temos enquanto professores, a realidade do aluno e o objetivo do aluno. Então, vejam que está tudo meio que interligado para essa roda funcionar. Então, que nem eu até coloquei aqui uma anotação, o perfil mais de um professor mais antigo, muito exigente e tal, é importante entender até que ponto isso vai ser interessante na vida do aluno. Então, entender que ele também tem uma outra rotina, às vezes tem alunos que têm jornada dupla de trabalho, então entender para aplicar de uma forma melhor isso na aula. Aqui eu trouxe também, fazer uma troca com esse aluno, conseguir estabelecer uma relação em que ele se sinta seguro para aprender. De novo, aquilo que eu comentei, ele já venceu muitas barreiras para estar ali com você nessa aula, então ele precisa se sentir seguro. Então, essa questão do nível de exigência, realidade, questão de o quanto eu vou exigir do aluno, eu vou trazer um pouquinho mais na próxima dica para vocês. A dica número 4 é a seguinte, eu coloquei aqui, a dica 4 é pequenas metas, grandes vitórias. Então, o que eu quero trazer com isso? Não cobrar do aluno mais do que ele consegue fazer, isso é um papel mais do professor mesmo, entender até onde eu consigo cobrar esse aluno. A cobrança, ela também é importante, não é só, deixa ele fazer o que quiser e tal, não é essa questão. O professor, é papel do professor também entender, dosar, cobrar, puxar o aluno ali, para ele ter um melhor aproveitamento na aula, às vezes se concentrar naquela aula, entender. Então, não é simplesmente, ah, deixa, vamos, vamos fazer o que quiser. Não é esse o ponto. Mas, a pequenas metas, grandes vitórias, é entender o quanto eu consigo dosar para aquele aluno, para ele não se sentir frustrado no estudo do piano. O que eu quero dizer com isso? Estimular pequenas doses de estudo semanalmente. Aqui eu estou partindo do princípio que o aluno faz uma aula por semana, ele vai ter esse período de uma aula para outra. Eu tenho para vocês aqui, acho que vai ser projetado ali na tela, uma tabelinha de estudos, uma tabela gradativa de estudos. Ela vai estar no e-book. Essa tabelinha, ela é só um modelo, então, não necessariamente precisa aplicar da forma que está aqui, eu acho que o professor pode adaptar. Mas, o que eu quero trazer com essa tabela é o seguinte, o aluno, ele se desmotiva muito fácil quando a exigência está muito alta. O que eu quero dizer com isso? Vamos supor, você tem uma aula uma vez por semana, vão sobrar seis dias ali para o aluno estudar. estipula com o aluno, se é um aluno que não consegue estudar, enfim, às vezes estipula com ele, olha, vamos estabelecer uma meta que você vai estudar um dia, qualquer dia, não importa, se vai ser hoje depois da aula, se vai ser um dia antes da aula, mas você vai estudar uma vez na semana. E aí, você faz uma tabelinha ali com o que ele precisa estudar, só isso. se o aluno conseguir estudar esse um dia, no dia que ele puder, no horário que ele puder, ele vai se sentir altamente motivado na próxima aula, ele vai chegar, poxa, eu venci a minha meta, eu consegui estudar um dia que a gente combinou em aula. Agora, o que acontece? Se você chega, às vezes tem aluno que se empolga na hora da aula e diz assim, eu vou estudar todos os dias para a próxima aula. E aí, o que acontece? Às vezes o aluno estuda três dias, quatro dias, não consegue estudar o quinto dia, o sexto dia, ele fica totalmente desmotivado porque ele fala, ah, eu não consegui alcançar a minha meta. Mas, poxa, ele estudou três dias em comparação com aquele aluno que estudou um, mas ele se desmotiva porque ele não conseguiu cumprir a meta. Então, quando eu falo pequenas metas, grandes vitórias, é isso, você propor pequenas doses de estudo para o seu aluno. Às vezes, um dia na semana ele vai conseguir, vai ter um horário que ele vai estar livre, vai estar com a cabeça tranquila, ele vai tocar, ele vai falar, nossa, consegui. É capaz até dele tocar mais uma vez. E aí você vai dosando com o aluno, como é que foi? Foi tranquilo? Não, foi tranquilo. Vamos aumentar mais um dia? Fazer dois dias de estudo? Beleza, pode ser. Então, essa tabelinha, ela serve um pouco para isso, assim, para trazer para o aluno o que precisa estudar e aí você deixa a liberdade para o aluno estudar na hora que ele quiser. Por que eu percebi que isso funciona bem, assim? O que que acontece? Vida de adulto, né? Às vezes surge um trabalho, um problema no trabalho, surge um problema na família, é o filho que ficou doente, é alguma coisa que, às vezes, você não consegue estabelecer, não, eu vou estudar todo dia, das sete e meia às oito e meia. Surgiu um problema, você não consegue estudar, você fica se sentindo mal, ou às vezes você está indisposto, ou não está afim de tocar, está afim de assistir uma série no Netflix, ou alguma outra coisa. Então, deixa um dia ou dois dias, o aluno tem essa liberdade de escolher a hora que ele quer, que ele está afim de estudar e com certeza o estudo vai ser muito mais proveitoso para esse aluno. Então, aqui, eu trouxe essa tabela lá, vai ter no e-book essa tabela, ela está com cinco dias, aqui a gente só projetou um pedacinho para vocês observarem, mas ela é totalmente adaptável, então, que nem eu falei, coloquei aqui cinco dias, tenho que estudar, mas cada professor consegue pensar para o seu aluno o que vai se enquadrar melhor e trazer essa estratégia para as suas aulas. Tranquilo? Então, aqui eu trago só para finalizar, é que muitas vezes, a gente não consegue, nós não trabalhamos com o ideal, mas sim com o possível, então, aí que entra aquela questão que eu falei também da teoria, a teoria, ela serve para nos embasar, mas às vezes na prática, a gente tem que se virar nos 30 ali na aula, então, essa é a quarta dica para vocês, legal, estou vendo aqui que tem bastante gente aqui no chat, tem o pessoal das nossas escolas licenciadas aqui, a Jéssica, o pessoal da FAMusic, muito bom ver todos vocês aqui. As perguntas estão sendo separadas e vão ser respondidas no final, prometo para vocês. Então, agora, que eu já trouxe um pouco essas dicas para as aulas, para a nossa última parte aí da oficina, eu trago para vocês, deixa eu só ver aqui, acho que tem uma... Beleza. Eu trago aqui para vocês, então, a segunda parte, que são algumas atividades, na verdade, algumas adaptações mais práticas que a gente consegue fazer numa aula com adultos. Para isso, eu vou utilizar como exemplo o livro do curso livre da Essenfelder, o material aqui da Essenfelder, mas eu estou utilizando esse como exemplo, mas tudo que eu mostrar aqui para vocês é totalmente adaptável com qualquer outra metodologia, então não se preocupem que não é uma aplicação totalmente direta do livro, vocês vão ver que vocês vão conseguir aplicar aí no dia a dia de vocês. Esse material aqui, depois vocês conseguem entrar em contato com a gente, ele é exclusivo para as escolas licenciadas, mas a gente vai deixar ali no chat, também no e-book, vocês vão conseguir assistir um vídeo bem legal depois se vocês quiserem para conhecer melhor o material. Bom, sobre esse livro aqui, o curso livre, ele é um curso mais voltado para o aluno que quer aprender por hobby, o aluno mais adulto, que a gente brinca que é aquele perfil de aluno um pouco mais imediatista, já que é a aplicação na hora ali do que ele está aprendendo. Então, esse material aqui que eu vou mostrar para vocês. O pessoal sempre pergunta para a gente, tá, mas esse livro aqui é de iniciação, vocês vão ver que já começa lá nas primeiras notinhas, ele é mais voltado para qual público? A gente sempre comenta que esse livro é mais indicado a partir de uns 12, 13 anos e vocês vão entender por que agora com os exemplos que eu vou trazer para vocês. Bom, agora para começar, a primeira atividade ou adaptação ali que eu trago para vocês aplicarem nas aulas de piano de vocês é o seguinte, primeira coisa é evitar métodos e materiais infantilizados. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Sabe aqueles materiais que são direcionados para a criança, que é cheio de desenhos, que se refere às vezes às notas com nomes mais infantis mesmo, citando como exemplo às vezes pecinhas com nomes mais infantilizados, por exemplo, doutor dó, muitos de vocês devem conhecer. São ótimos métodos, mas às vezes para o adulto pode ser que não funcione tão bem. Por quê? Lembrando lá do que a gente já trouxe nos primeiros tópicos, o aluno, ele venceu várias barreiras para estar ali, certo? Às vezes, poxa, eu devia ter começado quando criança, já estou começando muito velho, tal. Aí às vezes você pega e traz um livro muito infantil. Talvez isso reforce para aquele aluno adulto que, poxa, isso aqui é para criança, eu vou tocar para criança. Enfim, é melhor evitar, tá? Ou, se for utilizar, é muito importante que o aluno entenda muito bem o objetivo do porquê que ele está utilizando aquilo. Então, também não estou aqui falando, não, não usa, não é proibido. Não, é melhor evitar para acabar evitando essas questões que eu comentei. Mas se o aluno entender, olha, eu estou te passando esse exercício aqui, ele é de um livro voltado para criança, mas não tem problema. Esse aqui vai te ensinar a você chegar nisso daqui para você tocar tal música. Não vejo problema nenhum, o aluno entende ali, toca feliz da vida e não se importa ali de estar usando o método para criança. Aqui eu vou mostrar para vocês o comecinho do livro, até para vocês conhecerem um pouquinho. desenho. Beleza. Aqui, se vocês forem reparar, então, logo no início, o material não tem desenhos, ele não tem essas questões, ele é mais voltado mesmo para o público ali, mais adulto, mais jovem, adulto. Aqui a gente traz até uma questão mais direta para o professor conseguir explicar, conseguir passar essas coisas para o aluno. E as músicas, esse aqui é um ponto interessante também, às vezes é importante, as músicas, se elas já não tiverem um nome muito infantil, o aluno já se sente um pouquinho melhor. São detalhes, mas que são importantes, assim, por exemplo, é uma música muito simples, uma música para iniciante, mas ela tem um nome ali, Sonatina número 1, então o aluno, ele já diz, poxa, eu estou tocando uma música bacana, uma música muito simples, né? Mas o aluno, ele diz, nossa, minha primeira música foi uma Sonatina número 1, ele já, isso já dá um ar um pouquinho diferente ali. Até comentaram ali no chat, eu falei que eu ia falar um pouquinho sobre isso também com vocês, é a adaptação do material para o aluno também. Então, se a gente está falando de um aluno adulto, vamos jogar um pouquinho mais para cima, ali melhor idade, terceira idade, às vezes o aluno, ele tem uma dificuldade de visualização, ver alguém comentando ali, ah, eu adapto para uma folha 3, isso é ótimo, isso é perfeito. Então, até um dos detalhes, assim, que a gente traz é que aqui no livro, o livro 1, ele tem a pauta um pouquinho maior, porque no começo, às vezes o aluno, ele tem uma dificuldade ali de entender se a nota, a bolinha está no espaço ou está na linha. No começo, isso é um pouco mais difícil de perceber, né? A gente vai criando, vai aguçando a visão com o passar do estudo. Então, às vezes é legal, traz um pouquinho maior, não precisa ser muito grande, às vezes é um detalhezinho, mas que o aluno facilita o aprendizado do aluno. Então, adaptar as partituras é muito importante, por exemplo, aumentar a fonte fazendo uma folha maior, isso é muito bom, muito importante mesmo. Vamos para a segunda dica. A segunda dica que eu trago é explorar as habilidades e facilidades desse teu aluno. Isso se aplica, lógico, para criança, para adulto, mas trazendo a questão do adulto, o teu aluno, ele é melhor lendo a partitura, tocando de ouvido, por imitação, isso são fatores que são bem importantes de você entender para alcançar aquele objetivo que vocês traçaram em conjunto lá no começo. então, o que acontece? Utilizem materiais que abordam notas, cifras, que conseguem trazer essa gama ou outras formas que fiquem mais fáceis para o aluno. Então, o que é importante, por exemplo, pegar um outro exemplo aqui musical, mas, se você tiver aqui, por exemplo, a clave de sol, a clave de fá, e em cima, aqui, talvez no vídeo para vocês não seja tão nítido, mas tem as cifras, você consegue trabalhar isso com o aluno. Então, por exemplo, o objetivo, eu quero tocar o inário da minha igreja e ele é em cifras, por exemplo, opa, vamos direcionar o aprendizado para isso, ou não, eu quero tocar as músicas mais eruditas, então, sempre direciona o seu aluno nesse sentido. Aqui, por exemplo, acaba abrindo algumas possibilidades de você tocar clave de fá e clave de sol ali, da forma como está escrito, ou você aborda pelas cifras, então, o aluno já vai fazendo esses acordes em bloco, ou você trabalha até uma coisa mais facilitada, não vamos usar uma nota só na mão esquerda, não tem problema. Então, sempre trazer essas ferramentas que te ajudem enquanto professor e que consiga trazer essas questões para o aluno e adaptar de acordo com o objetivo do aluno, beleza? Então, essa é a segunda dica que eu trago para vocês, assim, de atividades para a gente trazer. A terceira, que eu também acho muito importante, é explorar o repertório que esse aluno gosta de tocar. Claro, não precisa ser exclusivamente só as partituras, não precisa ser músicas soltas ali, ficar trazendo para o aluno, porque a gente precisa também de um material, de uma elaboração da aula que traga as dificuldades gradativamente para esse aluno, então, isso é muito importante. Só que uma vez que o aluno entendeu que ele também precisa desses exercícios para chegar nas músicas que ele gosta, está tudo certo, o objetivo vai ser alcançado, mas é importante sempre introduzir nessas aulas o repertório que faz sentido para o aluno. Então, lembra que a gente comentou lá atrás, que o aluno adulto precisa entender, mas o que isso vai fazer de diferença no meu dia a dia, como que eu aplico isso? Então, se ele tiver o contato já com as músicas que ele mais gosta, a aula vai ficar com certeza muito mais produtiva e ele vai entender a razão pela qual ele precisa fazer exercícios de técnica, alguns outros exercícios mais chatinhos, mas que são muito importantes para ele conseguir tocar a música que ele quer. Então, isso também é muito importante, trazer um material com repertório eclético ou incluir ali na sua linha de aula, incluir as músicas que o aluno gosta também. Uma outra dica dentro dessa, do repertório que o aluno gosta, é fazer arranjos facilitados dessas músicas que ele gosta. então, nem sempre aquela versão original já vai estar acessível para o aluno naquele momento, mas faz um arranjo mais facilitado que ele consiga incluir ali, que nem eu comentei na dica anterior, põe uma nota só na mão esquerda, faz um acorde mais facilitado, mas já traz isso para dentro do dia a dia do aluno, para a prática dele, isso vai fazer muito mais sentido no dia a dia, ele vai se motivar muito mais. Então, por isso que eu comentei até às vezes de materiais que trazem as cifras, as partituras, isso acaba já facilitando um pouquinho o nosso trabalho enquanto professor. Até aqui eu vou mostrar para vocês, só para vocês terem uma ideia de repertório, mas é interessante às vezes até versões mais facilitadas de músicas eruditas, por exemplo. Vou mostrar para vocês aqui no final. Deixa eu trazer aqui. deixa eu passar aqui. Então, por exemplo, Can Can. É uma música que é conhecida, uma música mais erudita, mas às vezes já traz uma versão facilitada para introduzir o seu aluno e acaba despertando o interesse dele. Então, nada impede do professor aprofundar, tentar trazer umas versões mais originais, com mais dificuldade para o aluno, mas sempre de forma muito gradativa. Então, por exemplo. Às vezes facilitar isso para o aluno. Então, por exemplo. só com uma nota na mão esquerda ou se é um aluno mais avançado, coloca mais elementos para ele tocar e tornar um pouco mais complexa sonoramente essa peça para ele. E, por exemplo, ir trazendo essas peças que são bem interessantes, por exemplo, mais para o final, versões mais conhecidas que o aluno vai gostar de tocar, Noite Feliz, Nona Sinfonia. Então, trazendo essas aulas materiais que consigam abordar conteúdos ecléticos e introduzir sempre essas músicas dentro da aula. Tranquilo? Beleza. Essas são as três dicas mais práticas que eu trouxe para vocês. O que eu quero reforçar aqui é que tudo isso que eu comentei, eu espero que vocês tenham se identificado com algumas coisas, outras não, é normal, mas o que eu queria trazer é essa reflexão, o que eu posso trazer para a minha aula, o que eu consigo aplicar nessa minha aula. Como eu comentei, aqui estou utilizando o material desse Enfelder, mas isso vocês conseguem adaptar com qualquer material, não precisa ser necessariamente o livro do curso livre, enfim, pensem o que vocês já utilizam, cada professor tem o seu perfil de aula, tem o material que já gosta de utilizar, que está acostumado a utilizar, então pensem como que vocês conseguem trazer isso dentro da aula de vocês. para finalizar aqui a minha oficina e para a gente abrir para as perguntas que eu vi que tem bastante coisa legal ali, eu vou terminar com uma frase, na verdade, de uma pianista muito famosa aqui no Brasil durante o século XX, que é a Madalena Tagliaferro, talvez vocês com certeza conhecem ela, e é uma frase que eu estava lendo esses dias, achei muito bonita, achei muito, que tem tudo a ver hoje com a palestra, ela vai estar lá no e-book depois para vocês lerem com mais calma, que diz o seguinte, vou dar uma lida aqui, o importante para o verdadeiro intérprete não é ter sido um bom pequeno prodígio, nem conseguir executar tal estudo de Chopin ou final de tal sonata em menos de 30 segundos de que outro pianista de fama internacional, o que realmente importa para alcançar o êxito na carreira musical, como aliás, em qualquer outro domínio, é saber também, durante, é antes, peraí, vou voltar um pouquinho, alcançar o êxito na carreira musical, como aliás, em qualquer outro domínio, é antes de tudo, saber conservar a frescura, a poesia, a integridade dos sentimentos e saber também, durante a vida inteira, guardar em si a bondade, o carinho, a alegria da alma e quanto possível, a divina infância do coração. Então, me atrapalhei um pouquinho ali no meio, mas depois vocês conseguem ler no e-book com mais tranquilidade ali, mas na verdade, eu queria trazer essa frase mesmo para falar para vocês que é um pouquinho disso, você não precisa ser um pequeno prodígio para começar a tocar piano, qualquer pessoa pode tocar piano, mas tem coisas também que são importantes a gente levar sempre com a gente e ter sempre na nossa mente e no nosso coração. Então, quis trazer essa frase para vocês, para inspirar vocês. E, bom, agora na tela vai aparecer o QR Code para vocês baixarem o e-book. Como vai funcionar? Se vocês estão assistindo pelo computador, vocês podem direcionar a câmera do celular aqui para o e-book. Se vocês preferirem, também o pessoal vai mandar pelo chat o link, tem como? Beleza, o pessoal mandou ali no chat também, é só clicar, vocês vão conseguir acessar esse e-book com um pouquinho do que eu falei hoje para vocês. Então, eu gostaria de agradecer também, tirem fotos com a gente aqui, postem lá na rede social, marquem a Eisenfelder oficial para a gente repostar, aparecer lá todo mundo e agradecer a todos vocês, mas vamos para as perguntas, no final eu agradeço, vamos para o que interessa. Vamos ver aqui, só um minutinho, que agora estou voltando aqui o chat, mas podem ir mandando lá embaixo também. Vamos? Tem uma pergunta aqui do Luiz Henrique de Araújo, qual o tempo mínimo que um adulto atarefado deveria tirar para estudar o piano diariamente? Luiz, eu acho que depende do adulto atarefado, eu acho que sempre vai ter que estar dentro do contexto desse adulto, então não adianta eu chegar para você e falar, olha Luiz, acho que uma hora é o ideal, mas se o adulto tiver ali, esse aluno tiver 15 minutinhos e conseguir tocar e for um momento prazeroso, eu acho que é o suficiente, só que isso tem que estar sempre ligado com o objetivo do seu aluno, meu aluno quer ser um pianista profissional, opa, 15 minutinhos, uma hora, talvez vai ser um pouco insuficiente, então tem que sempre analisar, mas tem uma máxima que a gente diz é melhor você estudar um pouquinho, várias vezes, todos os dias, do que você pegar um dia e ficar 4, 5, 6, 8 horas só na frente do piano, então acho que acaba dando certo. A gente tem um comentário ali do Eliseu também que é lá de Guap da Educação Musical Mendelssoll vem aplicando a metodologia e cada vez melhorando no aprendizado, que bom Eliseu, a gente ficar super feliz e que bom que vocês estão aí também. Vamos ver mais uma pergunta, só um minutinho, ah, o pessoal indicando o MuseScore, realmente é um site legal pra partitura, tem um site também que chama Super Partituras, que também tem bastante coisa, é importante só cuidar que às vezes esses sites, lembrar que eles são de colaboração aberta, né, então às vezes pode ter alguns errinhos nas partituras, mas é sempre bom cuidar, mas é um ótimo recurso, eu também uso. Vamos ver outra pergunta ali. É, infelizmente os alunos adultos acabam não dando prioridade para o estudo, isso às vezes acontece, mas é aquilo que eu comentei no começo, você tem que entender do teu aluno a prioridade, a gente não pode tratar às vezes aquela aula de piano e o piano como se fosse uma prioridade na vida do aluno e às vezes não é, ele está ali por um outro objetivo, então até para o professor não ficar frustrado, é importante entender e alinhar essas expectativas lá no começo com o seu aluno, isso deixa uma tranquilidade, uma transparência maior nas aulas. Vamos ver se tem mais alguma, eu acho que é isso, gente, não sei se mais para o final veio mais algum. Ah, legal, ele falando que edita as partituras, isso é bem importante, sempre edite a partitura, a gente tem vários softwares para isso, o final, o próprio Music Core, Sibelius, tem um monte de coisa que dá para fazer e sempre adapte, faça um arranjo para o seu aluno, se está trabalhando com ele, estou trabalhando acordes e inversão, faz um, pega uma música que ele gosta e coloca os acordes invertidos ali para ele treinar, você vai ver que ele vai aprender muito mais fácil porque está tocando algo que gosta. Então, pessoal, eu acho que o meu tempo já está praticamente esgotado, se quiserem, aqui no e-book também vai ter o nosso contato, todas essas dúvidas também referentes ao material, vocês podem mandar lá, no final do e-book se vocês tiverem alguma dúvida quanto ao material, podem enviar lá que a nossa equipe vai ter o maior prazer em tirar todas as dúvidas de vocês. E qualquer dúvida também referente à oficina de hoje, a gente fica à disposição, para mim foi um prazer enorme estar aqui com vocês, eu agradeço muito a presença de todos, é sempre muito bom estar aqui no CAEM e agradeço demais e ficamos à disposição, tá bom? Um bom CAEM para todos, agora às 15 horas tem uma palestra bem legal com a Miriam, que agora, indo para o outro lado, eu falei de adulto, ela vai falar de atividades para iniciação ao piano, também vai ter e-book, amanhã na palestra às 10 horas sobre pianos digitais, vai ser muito legal, vocês vão conhecer como que funciona esse instrumento, se é interessante para a escola de vocês e também vai ter um material bem legal que vai ser disponibilizado. Tá bom, pessoal? Um grande abraço para vocês, um ótimo CAEM, nós nos vemos aí nas salas, que eu vou estar participando o dia inteiro também, tá bom? Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!